Não, não, o Veiga vai ter útil. Jib, você vai ter que dar o predict do stun nesses segundos, mano. Confia na minha voz. 3, 2, 1, stun. É isso, é isso. Boa, só boa, só boa, papai. Só boa, só boa. Olha a visão de jogo, velho. Vem com nós, vem com nós, papai. É isso, é isso. Eu sou o Moro Shaco também. Eu tenho uma noção, galera, olha lá. Caralho, velho. Caralho, essa foi...